É isso aí galerinha, Taurus levou pra vocês uma arma de uma companhia de Miami chamada Brigade modelo BM F9 em 9mm que usa magazines de Glock eu tomei a liberdade de copiar dando créditos a alguns videozinhos da internet mostrando essas armas atirando ela é baseada no R15, mas tem duas peculiaridades que eu vou mostrar pra vocês agora esse é o canal Classic for Arms esse não é só um canal, é também uma grande loja de armas, compro bastante coisa deles e eles estão apresentando pra você aí o proprietário da Brigade essa empresa é uma empresa de Miami e o nome Brigade é uma homenagem à brigada do pai do Gus que é cubano, que combateu no dia da invasão à Bahia dos Porcos ele fez uma homenagem pro pai dele no nome dessa empresa eles vão apresentar a arma e a diferença é olha em cima do magazine, esse é o release do magazine isso não é padrão R15 isso indica que ele usa um lower dedicado apesar que nessa imagem que eu circulei você vê um lower de R15 mas por dentro a usinagem dele é pra receber o magazine da Glock presta atenção nisso, magazine de Glock ele pega o magazine de Glock eu acho que a Taurus não falou isso pra vocês magazine de Glock, repetindo ele vai mostrar aí que a última ele segura aberto ele projetou pra isso o release do Bolt é como no T4, do lado esquerdo nesse outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês é um vídeo da Brownells esse é um kit que você vende pra adaptar magazine original de R15 pra receber magazine de Glock Glock ou de qualquer outra marca, depende do fabricante que você escolher às vezes o pessoal opta aqui por um magazine da pistola que usa Sig Sauer, M&P, qualquer coisa, você tem essa opção aí ele tá mostrando como é simples você colocar você simplesmente insere ele dentro do magazine do que seria o magazine do R15 o release do magazine do R15 vira trava do adaptador e ele tem um release próprio que é ali embaixo, perto do trigger guard em alguns montos perto do trigger guard ou na frente como um outro gatilho existem vários modelos existe um modelo de adaptação sim, que usa o release do magazine original do R15 que é esse daí que foi feito pela Colt na década de 70 mas pega o magazine do proprietário que é difícil ele fica mais ou menos desse jeito olha a fotinha, assim ele fica fica legal, você usa o release ok mas raríssimo de achar o mais comum é usando o kit da Glock que é esse daí que não é o caso da Brigade que é dedicado, presta atenção nisso esse é o bolt que se usa no R15 convertido para 9mm é um bolt dedicado como ele não tem lugs para travar no cano ele é por estilo blowback é necessário que ele tenha um peso acrescentado nele como é o caso que eu vou mostrar agora que esse é um bolt da Palmetto olha atrás dele nesse ponto aqui que eu vou marcar isso daí é um peso acrescentado no bolt está vendo a marcação? se você não colocar esse peso você vai ter um problema no funcionamento da sua arma você tem duas opções ou você coloca o peso extra no bolt ou você acrescenta todo o peso extra que você precisa para o funcionamento blowback seu R9mm no buffer weight que é isso daqui que geralmente é uns 30% ou 40% mais pesado que um buffer original de R15 R15 usa lug R9 não, lembra disso conjunto de gatilho é tudo a mesma coisa não muda nada mantém-se o mesmo exatamente o mesmo o conjunto de upper receiver é exatamente o mesmo da R15 não muda nada no caso de conversão e do BM F9 da Brigade é o mesmo upper e esse aqui é o kit que você usa para adaptar o seu lower original de R15 para um lower para usar um upper de R9 presta atenção nisso daqui esse é o extrator que ele tem que vir porque o extrator original do R15 está dentro do bolt do R15 do ferrolho do R15 originalmente está vendo aí onde eu estou marcando por ser blowback ele não usa o sistema de gases então você usa menos peças no cano do R9 o Brigade é uma arma de entrada olha o preço como eu disse o lower é dedicado porque presta atenção na primeira marcação que eu estou fazendo aí e esse release do magazine não é usual do R15 ele é exclusivo para magazine de Glock a outra coisa é o que o upper receiver é em meu spec porque onde eu vou marcar aí para vocês agora vocês podem ver que é uma janela normal de R15 o upper é em meu spec outra coisa o lower apesar de ser dedicado internamente para R9 externamente ele é em meu spec olha a marcação todos os demais comandos do lado esquerdo continuam em meu spec como o release ou o alívio do ferrolho ou o seletor de fogo em safe ou single a coronha é a mesma do T4 que é a meu spec então tudo se mantém original como no AR mas é isso aí gente um vídeo curtinho só para mostrar para vocês que o o brigade da Taurus é bem legalzinho valeu um abraço o que o